Oh, 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 oh Ei, aê, pape are you out? Ah, meu, tô com saudade aí Foi, 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 foi Foi, 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 foi Ele é barragem de vir novinha Tá ligado? Vai, vai, oi, oi, ai, ai, vai ter vestida Ai, ai, que é bem que nelícia Vai, vai, vai ter vestida Oi, ae, trepa que nelícia Trepa, trepa, salve, isso falta Ai, ai, que vai, ai, ai Tá, 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 tá na sua brincadeira O resto vocês já sabem como é Bota a calcinha pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, pro lado Batak aos sua, pulat, chutat, chutat, chutat. Se Bataki, bataki, bataki… Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau